Meu nome é Simone, tenho 24 anos e uma ficha na polícia, uma ficha legal Lá no distrito, aonde eu moro, sou conhecida como Branca do Mar Mas não vá pensando que eu estou contente com essa vida podre, essa vida imoral Também queria casar, crescer, ser gente, gente decente, gente normal Mas eu tinha só 12 anos, cara, 12 anos Quando um coleguinha na escola me ofereceu cocaína Vem gatinha, vem, experimenta, é legal Droga! Não era isso que eu queria Droga! Tinha na escola todo dia Droga! Eu quis largar, não conseguia Droga! Não era a vida que eu queria